Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Estamos com a lua bonita aí, crescente hoje, muito chique. E vamos aí aos palpites do dia 3 de junho de 2020. Amanhã que é dia do burro, dia do avestruz e também o dia do camelo. E antes de passar os palpites aí, mandar um abraço aí para a Natalina, também para a Ocineia, um abraço aí para o Fábio Luiz e toda a galera lá de Goianazes que está sempre ligada aí com a gente. Um abraço aí para a Lindalva, também para o Jô Iusso, a Marta Oliveira, a Bianca Rinaldi, meu grande amigo Tarcísio Carvalho, também meu amigo Cleverson e meu grande amigo Valmir também lá de Belforto, acho que faturou aí nas 615, né? A voadora do Valmir vem mesmo, né? Muito bem. Na esquerda da tela aí, você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Pequente e vamos voltar às 6 da manhã, então um filme forte aí na quarta da sorte, né? Aquele esqueminha das 15 dezenas, que vale aí 6 loterias, prêmio da esquerda e da direita, né? Até no sexto prêmio. E amanhã também tem o P-Free, né? Vamos ver se amanhã a gente escolhe aí umas dezenas boas para a gente faturar esse bolão, porque nós só ficamos batendo na trave, né? Mas tá bom, deixa eu rolar. Ó, eu agora na cruzeta, por acaso ganhei essa 172 aqui, ó. Coloquei uns 3 bichinhos diferentes na centena da cruzeta e acertei a 172. Mas tá bom, a cruzeta hoje andou dando algumas coisas aí, eu só acertei 3 centenas. Mas tá bom, vamos aí às viradinhas de amanhã, né? Aqui, ó, 311 do burro, 131 do camelo. Aqui, 729 do camelo. Parabéns aí para o Valmir aí, ó. Tala aí na 615, né? Muito bom. Aqui, ó, 810 do burro, 801 do avestruz. Aqui, ó, 029 do camelo, 902 do avestruz. Aqui, 630 do camelo, 603 do avestruz. Aqui, 629 do camelo. Aqui, 432 do camelo. Aqui, 4,04 do avestruz. Aqui, 032 do camelo. 203 do avestruz. 302 do avestruz. Aqui, 712 do burro. E aqui, 411 do burro. E aqui, 402 do avestruz. E também é 204. Bom, tá amanhã. As dezenas dominantes. 03303300. Os bichos do dia aí. Burro, camelo, avestruz, cobra e vaca. Tá aí algumas milhares boas. Para jogar invertida. E tá aí algumas centenas. E agora na coruja, eu vou no gato e na águia. Aproveita que você tá vendo os palpites. Não esqueça de deixar seu like. Fazer seu comentário. Se inscrever no canal. Ativar o sininho aí das notificações. Beleza? Tá aí, ó. Alguns duques de dezena. E também alguns ternos de grupo. Hoje a temperatura tá gostosa. Não tá aquela friagem horrível. Tá tranquilo. E alguns grupos bons pra amanhã. Burro, avestruz, camelo, vaca, macaco e a cobra. Amanhã eu vou fazer a cruzeta só com as dezenas da cruzeta. Amanhã eu vou fazer o bolão, né? Aquele é quarta da sorte. Só com as dezenas da cruzeta. Vamos ver se dá sorte. Aqui eu coloquei um gursão aí com a 591. Amanhã dia 3 e uma 428 aí do carneiro. Terno bom. Urso, avestruz e carneiro. O que que sobrou aqui? O meia, né? E o sete. O meia sete. A gente coloca aqui as quatro milharzinhas de capa. Ou três, né? E mais a centena. Ó. 831 do camelo. 138 aí do coelho, né? 813 da borboleta. Ou 318 do cachorro. Boa, né? 839 do coelho. 938 do coelho. 983 do touro. 231 do camelo. 132 do camelo. 312 aí do burro. 239 do coelho. 932 do camelo. 329 do camelo. 205 da águia. 502 do avestruz. 052 do galo. 409 do burro. 904 do avestruz. 049 do galo. 504 do avestruz. 405 da águia. 450 do galo. 591 aí do urso. 195 do viado. 915 da borboleta. 428 do carneiro. 824. Aí da cabritinha. 248 do elefante. 284 do touro. Tamanha de do burro, né? 309. Uma do burro que eu gosto, ó. 510. 912. O as do burro. Camelão. 130. O as do camelo com a 129. e 432. Ou 832. E do avestruz aí. 403. 803. Quase do avestruz com a 801. Aliás, foi essa que eu passei ontem. Eu vou jogar as agora na coruja. Eu passei a 801 ontem. E a 810. Quem sabe a gente não tá. É isso? Então tá aí os palpites então aí. Para o dia 3 de junho de 2020. Amara que amanhã a gente dê mais sorte, né? Forte abraço a todos aí. E boa sorte! E boa sorte!